Música Oi galerinha dos Pokis, tudo beleza com vocês? Aqui é o DJ Alan chegando para mais um dia de team build aqui no canal. Primeiramente desejo a todos bom dia, boa tarde, boa noite. Quero lembrá-los também que eu estou em todas as redes sociais. Links aqui na descrição do vídeo, então já me sigam lá. E também já vai comentando aqui embaixo o que você está achando dessa Season 1. Qual o seu time favorito, seu pouco favorito também. Já comenta aqui, sua opinião é muito importante. Se você também tem equipes que gostaria que eu utilizasse aqui no canal, já coloca aqui embaixo, coloca a descrição da sua equipe para que eu possa ver. E quem sabe eu trago aqui e também aí mostra o seu nome aqui no canal. Belezinha, mas antes da gente começar, já vai dando aquele like maroto, já dá um like aí para poder hypar o vídeo. Se você não for inscrito, já se inscreve aqui com o sino ativado para você ficar a par de tudo. Team Builders, as batalhas da semana, lives e tudo mais focados no VGC, tá bem? Sem mais delongas, partiu aí ver a equipe dessa semana do Dodorio Ciriru, velho. Lembrando mais uma vez que eu vi essa equipe lá no canal do Cybertron, tá? Então o link do canal do Cybertron está aqui na descrição aí, no caso do YouTube. E do Dodorio, velho, está aí o Twitter também. Está aqui para você poder clicar lá e conhecer o Twitter dele e ver outros times que ele divulga lá para você poder utilizar e testar. Belezinha. Muddesdale na tela, né? Faz tempo que eu não uso o Muddesdale, um Pokémon mais antigo, mas ele está nessa equipe. Então partiu aí ver a equipe do Dodorio, velho. E tem Armarode, né? Que vai ser um dos Trick Room Setters do nosso time. Reparem aí que a gente vai jogar de Armarode com Speed negativo mesmo. Quiet Nature, né? Batendo forte pelo Special Attack com Speed negativo para chegar no máximo de lentidão possível. Teremos aí também outro Trick Room Setter que é novo, né? Chegando aqui no canal agora, ele chegou nessa geração aí, o Toads Cruel, que é a forma paudia do Tentacruel. Dessa vez aí com a Tipaz de Ground, Grass, né? Quando eu vi esse Pokémon, eu falei, cara, criaram Among Us 2.0, já que você tem acesso a Spore, né? Rede Powder, né? Só que esse Pokémon, ele aprende Trick Room, coisa que o Among Us não tem. Ah, Among Us tem Regenerator, beleza. Mas a habilidade dele, no caso, né? O Malicious Might. Você consegue aplicar golpes, né? De status sem se preocupar com a habilidade do adversário. Tá certo que tem um lado negativo que você vai ser o último a atacar. Só que, né? O seu turno você vai ser o último, só que você vai conseguir aplicar o golpe, né? No seu adversário. Rede Powder também para redirecionamento é muito bom. Para a gente conseguir setar os nossos Trick Rooms aí. Jogaremos de Bold Nature, tá? Ele é um Pokémon que não é tão lento. Ele tem 100 de base. Tem um Special Difference muito bom. Special Attack não muito bom, mas não dá para ter tudo, né? E eu acredito que esses 8 pontos que ele tem colocado aqui justamente é para poder lidar com outros Toddy's Cruel, né? Sem o Trick Room ativado. Porque quando tiver Trick Room, se o Toddy's Cruel do adversário for mais lento, né? Ou para que ultrapasse outro Pokémon específico. Não sei exatamente qual é isso aí. Só o criador mesmo. Gostaria muito, né? Se ele chegar até o vídeo que explicasse. Mas aí somente durante as partidas mesmo, para que a gente possa ver. Tá bom? Teremos também a Nihilepe, né? Com o Choice Scarf, mano. Para combar aqui com esse Final Gambit. Ou até o Turn para buscar a iniciativa. Rock Tomb, a gente vai poder diminuir o Speed do adversário. Só que tem que tomar cuidado. Porque você diminui o Speed do adversário. E se você está Trick Room, você vai estar dando vantagem para ele. Então tem que tomar cuidado. Close Combat, né? O golpe dele bem forte. Ele bate muito forte, né? A gente vai jogar de Jolly e Massimo Speed. Então o Choice Scarf, mas na verdade, ele está aqui justamente para poder utilizar a Final Gambit. E tentar levar a Nocaut já no turno 1 para a entrada free, mano. Dos que vieram na back, né? Tipo o King Gambit, né? Utilizando aí, mano. Supreme Overlord, mano. Com Life Orb. Supreme Overlord. É... Overlord, que fala. É... Esse... Essa habilidade, velho. Ela ganha 10% de... E você ganha 10% de Boost aí nos seus golpes, né? Para cada Nocaut que você tiver no Pokémon. Você tem o máximo aí para ganhar mais 50%. Ou seja, essa habilidade, ela funciona mais em Overused. Onde você pode ter pelo menos aí 5 Nocauts até ele entrar em campo, né? E conseguir esse máximo de 50% a mais. Só que... É... Pode ser que funcione também no VGC, né? Geralmente o pessoal está utilizando muito Defiant. Então eu fiquei muito curioso com essa equipe justamente devido ao Supreme Overlord. Que pode nos ajudar justamente se o... 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 Conseguir esse Nocaut. A gente vai... Vai... Vai cair também, né? Final Gambit. E aí entra livre. O... Nosso... O nosso King Gambit. Para já sair batendo com... Katal! Como diz a LJ. Katal Klaive. Katal! Espero fazer vários Katals em homenagem ao LJ nessa semana. Vamos ver, né? Sucker Punch prioridade. Iron Head. Protect para dar Scout, né? Brave, né? Com o máximo ataque. Para bater o máximo possível mesmo com Katal Klaive. Mais Life Orb. Tá? Já bate pouco, né? 135 de base. É um demônio mesmo. Tá? Então... King Gambit. Promete aí boas partidas. Tomara com ele. E também Goldengo, mano. Goldengo mais voltado também para poder jogar em Triki Room aí com uma Speed negativa. Né? Geralmente o Goldengo está vendo muito com Tailwind. Para sair clicando o botão com ele. Mas o Goldengo bota pressão em qualquer... De qualquer equipe. De qualquer maneira. Tanto de Triki Room. Tem Wind. É... Justamente devido ao seu Special Attack grotesco de 133, mano. Mais Choice Specs. Para aumentar mais... Mais 50%. Ele vai ficar preso no golpe, né? Mas é grotesco. Bate muito, mano. Esse... O Shadow Ball dele. O Make to Rain. É... É... É um golpe... Nossa. É doído demais, mano. Desingling. Thunderbolt também. Bom... E... Goldengo é chato. Só sei disso. Goldengo, na minha opinião, é um dos poucos mais bem criados nessa nova geração para o competitivo, tá? E por último aí, o nosso Must Day, o que é um Pokémon mais antigo, mas... Entreki Room, ele é fantástico, né? Vamos jogar de Choice Band, Inner Fox, para a gente não sofrer de Intimidates e Flinches da vida. Ah... Meu... Vai ficar preso no golpe? Vai. Mas o máximo ataque, Brave Nature. Então, é para... Não entendi os quatro pontos. Fora de Triki Room, ele vai passar alguém. Não sei exatamente quem, mas... Eu não me lembro se é o Turco ou eu não me lembro se é Turco, mas... Alguma coisa assim. Mas depois vocês me confirmem aqui na descrição do vídeo que eu não me lembro exatamente qual base speed do Turco, tá? Tem que tomar cuidado também. Levantar Triki Room aí, por causa de Turco da vida. E o Amaroid está aqui também para poder lidar realmente com um pouco do tipo fogo, já que ele carrega uma habilidade muito boa, que é o Flash Fire. E a gente tem aí King Gambit, Toad's Cruel e Goldango, que são fraquíssimos aí para poder lidar. Não tanto fraquíssimos, diria não. Mas o Toad's Cruel ainda dá para tentar lidar, dependendo, né? Pelo lado, o Ground dele e com o Earth Power. Mas tanto o Goldango quanto o King Gambit precisam do Triki Room setado. Mas tem que tomar cuidado com o Turco da vida, tá? Se o adversário tiver Turco, tem que tomar cuidado. A gente tem que se livrar do Turco aí antes, né? Para poder ativar o nosso Triki Room aqui e ficar mais safe, tá bom? Então essa é a equipe da semana. Eu espero conseguir knockouts aí com a Nihe Leip já de cara para os demais entrarem na back, vindo, batendo forte aí, tá bom? Essa é a equipe dessa semana, tá? Do Dodorio. E vamos ver o que eu vou conseguir fazer com ela, né, gente? Porque já tive experiência com o Triki Room, é bom. Triki Room é um Speed Control, né? Que sobrepõe o Tailwind. Mas se usá-lo da maneira errada, o Feitiço pode virar contra o Feiticeiro. Estou também curiosíssimo para utilizar o Toad's Cruel e também o King Gambit. Com o Catal! Vamos ver quantos Catal eu consigo essa semana, tá legal? Não se esqueça, já vai deixando o like aqui mais uma vez, já capricha no like. Se você não é inscrito, meu, ó, já se inscreve aqui, não perde tempo, tá? Você ajuda muito a comunidade VGC brasileira se inscrevendo no canal, compartilhando com os amigos, com o sininho ativado para não perder nenhum conteúdo. E como eu sempre falo, compartilhe sempre o VGC brasileiro, tem vários streamers brasileiros muito bons, eu indico vários aqui na descrição do vídeo, então cola lá e dê uma força aí para a gente, tá bom? Espero vocês na partida da semana, também vou ficando por aqui, um forte abraço, muito obrigado de coração e cola com o DJ que é sucesso. Valeu, galera! Até amanhã, fui!